Oi meus amores, tudo bom gente? Começando mais um vídeo aqui no canal, o mozão tá ali. Oi amor, normal você tava mexendo na repaginação do apartamento, ninguém fica lindo e maravilhoso mexendo com obra, né? O que que viemos aqui? Ai, tá caindo. Viemos na lotérica e tinha um carrinho de churros na frente. Já quis um, né? Peguei um de chocolate com amendoim por cima, gente, olha só. Mas ele também escolheu um. E é isso, gente. Hoje não fui pro apartamento cedo junto com o Wesley, então vou agora de tarde, agora é quase 5 horas. Ele tem que dar mais uns retoques, veio me buscar, fiquei em casa hoje, faxinando, porque a nossa casa tava inabitável, de bagunça. Porque a gente, como tá, vai e vem, né? Daí vai virando aquela bagunça. Meu sogro veio junto, tá comprando algumas coisas no atacado, no mercado atacado que é perto de casa, né? Pra aproveitar a viagem. E é isso, viemos pagar uma conta na lotérica, compramos churros, vamos pegar as meninas e meu sogro e tamo indo pro apartamento. Gente, tá um frio. Ó, tô até com uma blusona aqui, o Wesley tá com essa jaquetona, ainda bem que... Tô tremendo aqui. Tá muito frio, né? Eu tava ali esperando a mulher fazer os churros, assim, mas tá num desenho animado de frio. Gente, tá muito frio. Ó, minha boca tá toda assada do frio. Eu amo frio, mas assim, assim, convenhamos. Eu gosto de friozinho quando tá fresquinho, não frio assim de você ficar batendo os queijos quando sai na rua, né? Mas tudo bem. E é isso, gente. Vou filmando mais aí pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom, gente linda? Não esquece de deixar aquele like lindo, que isso ajuda muito aqui na divulgação do canal, tá bom? O YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E indicam cada vez mais o canal pras pessoas. Se inscreve, vem fazer parte da nossa família, que está crescendo cada vez mais. Rumo aos 100 mil inscritos aqui no YouTube. Nem acredito que eu tô falando isso, mas tudo bem, faz parte. Me segue no Instagram. Por lá eu tô postando 24 horas, sempre alguma coisinha que a gente tá fazendo. O que tá rolando mesmo, assim, realzão. Que às vezes demora dois dias, um dia, pra vir pro YouTube. Mas por lá você já tá sabendo o que vai acontecer, tá? E é isso, gente. Bora com a gente. Vai voltar ali, ó. Amores, já chegamos aqui no apartamento. Passamos em casa, né, pegar a Babi e a Bela. E passamos no mercado pegar meu sogro, que ele tava fazendo compra. E, gente, tô de sobretudo aqui, porque tá um frio. Um frio. Vocês não têm ideia do frio que tá. O Lá já tá ali, ó, comendo uma boludinha. Olha os meninos aí. Tem que fazer uma gufa, as duas. E, gente, olha essa cozinha. Caraca, não parece a mesma cozinha. Olha isso, gente. Diz aí se parece a mesma cozinha. Branquíssimo. O Lá vai passar mais uma demão ainda pra cobrir perfeitamente na lata fala de duas ou três demão, né? Então ele vai passar mais uma demão pra ficar mais branquinho. E finalizar os recortes. E já teremos uma cozinha super branca. Yeah! Eu recebi bastante perguntinhas de vocês. Por que eu não coloquei adesivo na cozinha, gente? Eu acho que não ia compensar colocar adesivo na cozinha toda. E eu queria uma coisa assim, clean, sabe? Que daí eu posso usar tapete mais coloridinho, decoração e tal. Então eu queria cozinha branca mesmo. Já tive cozinha branca e eu amava. Então eu queria de volta. E temos uma cozinha branca, gente. Olha a diferença. Era daquela cor ali, gente. Olha isso. Tá linda. Eu tô amando. É isso, meus amores. Vamos fazer mais uns acabamentos. Pintar mais um pouquinho. Bom, gente. Então é isso. Eu trouxe o note. Vou começar a editar o vídeo pra vocês também. Já temos internet. Pedimos a transferência. A gente tá com a operadora NET agora, gente. E a gente já tinha vontade de pegar a internet da NET. Mas a gente ouviu muita gente falando mal. Que era isso, que era aquilo, que não era boa. E posso dizer uma coisa? É a melhor do que a gente já teve, né? Não existe. A melhor, gente. A gente já teve... Não é defamando, não é falando mal das outras operadoras. A gente já teve praticamente todas as operadoras. Vivo, Oi, GVT. E... É, né? Vivo, Oi, GVT. É, antes era GVT, agora é Vivo. É, antes era GVT, agora é Vivo. Então a gente já teve 10 operadoras. Vivo... As pessoas falavam, nossa, é muito boa da Vivo. Pegamos da Vivo, gente. A gente pagava por 15 MB, não chegava 15. Chegava 10. A da Oi a gente teve também... Era boa na época, depois não ficou mais boa. E daí a gente resolveu testar da NET. Minha vizinha me indicou, eu testei a dela, amei. E pedimos também. Gente, é questão de 10 minutos, meu vídeo tá no ar. Antes, quando a Vivo demorava 4 horas pra subir. Wesley acordava de madrugada, de madrugada, põe o vídeo subir, pra até medir o vídeo que tá no ar. Vocês não estão entendendo a situação, a praticidade que virou a minha vida. Tipo, eu acordo, 9 horas, vou lá, põe o vídeo subir, 10 minutos, tá no ar. Então é muito rápido, muito boa. Liguei ontem de tarde, eram umas 4 horas, pedi transferência de endereço. Hoje, 5 horas, eles já vieram instalar aqui no apartamento. Então, tipo, muito rápido, sabe? Não tive problema com eles. A instalação, o atendimento, eles são muito atenciosos. Gente, tô amando, sabe? Amando mesmo. A única coisa que você ligar é ficar 30 minutos na gravação. É. A gente liga lá e já é atendido. Você não fica, tipo, digite tanto, digite tanto, digite tanto. E fica meia hora lá. Você liga lá e já cai com o atendente, sabe? É super rápido. Então, eu amei a praticidade. A velocidade da internet, gente, é sensacional. Olha, me tirar o chapéu. E é isso, gente. É que vocês me perguntaram, né? Que eu comentei lá nos stories. Tem quem me acompanha lá, sabe? Que a gente trocou e eu tô amando. E é da net. E é isso, gente. Vou editar um vídeo aqui. Já já o Wesley vai... Olha lá. Tô descansando no coreto. Já já ele vai começar a mexer na cozinha de novo. E eu vou gravando aí pra vocês. Amores, já terminamos de fazer os recortes. E jantamos. Agora estamos aonde? Vocês reconhecem esse lugar? Avan, gente. Viemos ver um celular. Vê por enquanto. Não sei se vamos levar ainda. Porque o celular do Wesley simplesmente resolveu parar de funcionar. E é isso. Vou mostrar ainda mais pra vocês. Amores. Já chegamos em casa. Gente, tô toda encarangada aqui. Tô muito frio. Ó, já... Cadê o mote? Lá. Já terminei de editar o vídeo que eu tava editando pra vocês. Já tá salvando pra mim. Colocar de manhã pra subir pra vocês. E deixa eu mostrar que o mozão comprou um celular novo. Tadinho. Cadê, amor? Pelo celular antigo. Pega lá pra me mostrar pras meninas. Esse celular que ele tava usando é um celular que eu comprei. Logo que eu comecei a gravar vídeos, que eu peguei assim, pra gravar vídeos, eu precisava de uma câmera. Só que eu não queria investir numa câmera e num celular, sabe? Então, o que que a gente fez? Compramos um celular que dava pra gravar, né? E esse celular é o Sony C5 Ultra. Gente, ele é um celular muito, muito, muito bom. Ó. Sony C5 Ultra. É... Ó. Agora são 11h30 da noite, gente. Então, ele é um celular muito bom. O tamanho dele é bom. Ele é um celular bom. A câmera dele é boa. Porém, o Wesley queria um celular mais potente, que ele gosta de jogar. Aquele ali não tava suportando jogos que ele gosta de jogar, sabe? E, além disso, ele tá com um... Não sei. A gente não sabe o que tá acontecendo. A gente já levou pra ver. Teve uma vez que viciou a bateria. Ele desligou e não ligava mais. A gente comprou uma bateria nova. Mandamos trocar. E agora ele tá acontecendo isso. Ele desliga. O que é? E agora ele tá acontecendo isso. Ele desliga e não liga mais. Tem que porcarregar. Hoje o Wesley saiu de manhã e o celular simplesmente morreu. Ficou lá carregando pra daí ele voltar a funcionar, sabe? Provavelmente deve ser a bateria de novo. Vai ter que trocar a bateria de novo. Da última vez a gente tinha só de 180 pra trocar. 180 reais pra trocar. Mas ele não deixa de ser um celular muito bom, gente. Se não fosse esse negócio que ele começou agora da pit de novo, da bateria. Mas, fora isso, ele é um celular muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês o celular que o Wesley comprou. E, gente, ele merece um celular novo, né? Porque toda vez ele ficava com um celular que já era meu. Tipo, eu usava, trocava pra um melhor e ele ficava com aquele. Toda vez. Ele sempre dava preferência, tipo, pra mim comprar... Pra mim ter um celular melhor pra trabalhar, pra gravar, postar foto e tal. E ele ficava com um celularzinho. E agora ele tá com um celular top, gente. Ele é um celular intermediário, porém é um celular muito, muito bom mesmo. Que tá... Que é quase lançamento. A moça falou lá. Vou mostrar aí pra vocês, gente. Ele é lindo. Ah, antes de mostrar o celular, deixa eu mostrar, gente. Dá uma olhada isso daqui. O cappuccino que o Wesley faz pra ele. Com chantilly e tudo, gente. Que lindo. Esse aqui é o meu. É leite ou machiato o nome desse... Da cápsula que a gente... Delícia esse daqui. Também lá na mãe amei. Comprei as cápsulas. E o dele ele põe com chantilly porque ele ama chantilly, né, amor? Uhum. E, gente, olha só o celular que ele pegou pra ele. É o A70? Isso. A70 da Samsung. Ai, pensa no celular lindo, gente. Eu amei. Ai, amor, tira aqui. Ó, ele também tem leitor de digital. Ai, que chique. Muito top. Tira aí a capinha. A capinha traseira já é top. É holográfica. Aham. Gente, olha que linda essa capinha. Maravilhosa. Deixa eu pegar na mão, porque essa é brasileira. A brasileira é assim. Gente, super fininho. Olha isso aqui. Olha o tamanho dele. Olha como ele é lindo. Eu tenho que colocar uma capinha aqui. O sensor digital dele é uma tela. Embaixo da tela aqui, ó. Só encostar aqui. Ah, sim. O meu, o S9, é atrás. O sensor digital. Olha as câmeras dele, ó. Show de bola. E esse aqui, a leitura de digital é aqui embaixo. Muito legal. Onde é que é? No meio, né? Legal, gente. Onde é que é perto? Aqui? Aqui? Vamos ver. Ó. Samsung A7. 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 A7, Dirt. Ó, e ele vem todo completinho, né? Ele vem com os cabos, com o cabo, fone de ouvido. E, gente, ele é um celular muito bom. Wesley que entende. Ele foi lá, fez uns 10 milhões de perguntas. Ele sabe de processamento. Fala aí, amor, como é que ele é? Ele tem 128 GB de armazenamento. Com 6 GB de RAM de memória, né? Memória RAM. Tem sensor... Biométrico? É, biométrico embaixo da tela. Processador 2.0 GHz de 8 núcleos. E é isso, é o que um celular precisa. E a câmera dele? A câmera dele, se eu não me engano, é de 25 megapixels. Tanto a frontal como a traseira. E a traseira tem a grande-angular, a média-angular e a pequena, que é mais pra próxima. Nossa, quanta câmera! Quatro câmeras ele tem? É. E tal e três traseiras. Nossa, amor! Show, hein? Lindo. Aí agora é só configurar, gente, pra funcionar. Mas é maravilhoso. Ele é enorme. Olha o tamanho dele. E super fininho, ó. Lindo. E ele já vem com o carregador ultra rápido. Ele carrega em uma hora. Ah, é igual o meu, né? Um hora e pouquinho. Que legal. O meu também é um carregador desse, gente. Ele carrega super rápido. Olha só que legal. Show de bola. Legal, né? Aham. Mais que merecido um celular novo pro mozão. Que lindo. E aí, amor, tá feliz? Muito feliz. Muito contente. Tá de celular novo, meu amor. Merece, né, gente? Ele tava, amor, tô com o cabelo feio, amor. Cortei o cabelo, amor, pra não aparecer. Olha lá. Se aparecer um zóio pra baixo. Então tá bom. Gente, lindo. Maravilhoso. Amei. Merecia, né, amor? E é isso, gente. Agora a gente vai descansar um pouquinho. Eu já tomei banho antes de sair, né? Porque eu fui esperta. Porque no frio que tava, eu falei, vou chegar de noitão. Tomar um banho. Então eu já tomei um banho. Wesley já chegou e já tomou banho também. Agora vamos descansar o corpíteo. E amanhã eu gravo mais pra vocês. Eu vou continuar amanhã. Amanhã eu vou no correio retirar o negocinho que chegou. Que eu já recebi mensagem que chegou. Então, se você quiser me mandar um mimo, uma cartinha, qualquer coisa que seja. Eu vou ficar muito feliz. Vou deixar minha caixa postal postando aqui pra vocês. Eu vou amar receber um pedacinho de vocês aqui em casa. Tá bom, gente? Vai mandar um dedo, pelo amor de Deus. Ai, gente, brincadeiras à parte. Mas é isso. Um beijo e até amanhã. Oi, meus amores. Tudo bom, gente? Continuação do vlog de ontem, né? A pessoinha aqui já acordou. Estamos saindo pra comer alguma coisinha. Vamos passar no correio. Buscar nossos quadros que estão lá aguardando pra gente retirar, né? E eu vou mostrar tudo pra vocês. O que a gente vai fazer no dia de hoje. Hoje a gente, se Deus quiser, vamos finalizar nessa cozinha. Porque tá de rosto essa cozinha. Como o tempo tá úmido, a gente tem que esperar sempre uma pausa muito grande pra dar tempo de secar realmente. Pra ver se tá bom ou se não tá. Porque uma olhada não dá pra ver nada, né? Vamos entrar ali, ó. Dá um oi aí, linda. Oi, gente. Esse oi. Eu quase não escuto. E é isso, meus amores. Bora acompanhar o vlog. Não esquece de deixar o like, tá bom, gente linda? E bora com a gente. Amores, chegamos no correio. Olha só. Pra quem não sabe, eu tenho uma caixa postal também, tá, gente? Vou deixar passando aqui na tela. E viemos retirar nossos quadros. Amores, viemos comer. Olha o que que pegamos. Um x-salada, vem com essas porçõezinhas de batata, uma coquinha. O Mozão também pegou a mesma coisa. E a Thalia, ó, se é acabando. Delícia, gente. Gente, já chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês os quadros. Tava ansiosa pra mostrar os quadros pra vocês. E antes disso, deixa eu mostrar algumas compritas que fizemos lá no centro. Bem baratinho as comprinhas, mas vou mostrar pra vocês. Gente, olha só. Comprei um corretivo. R$15,00. Eu paguei, ó. E esse corretivo aqui é o da Mahave. Espero que eu tenha comprado a cor certa, gente. Deixa eu ver se eu abro aqui. Pera aí. Bom, então eu comprei... Olha só. Comprei esse corretivo aqui da Mahave. E foca, querido. Corretivo líquido, ó. Da Mahave. Espero que seja bom. Cor 4. Comprei também este rímel da Ruby Rose. Também foi 15 pila. Espero que seja bom. De volume, ó. Estrude de volume. E comprei essa capinha pro meu celular, gente. R$10,00. Olha que bonitinha. Ideal dá pra usar assim brilhosinha. E ela sai, esse treco aqui de dentro. Ó. É tipo uma outra capa que tem aqui. Sai e fica transparente, amarelinha, sabe? Mas eu prefiro com brilho, né, gente? Então eu vou deixar assim. Olha que linda. O Wesley também comprou a película pro celular dele. É a 3D. Película de vidro 3D. Bem boa, gente. Bem legal. Olha só. A metidez aqui. E também pegou essa capinha aqui, ó. Ele queria uma transparente porque o celular dele é holográfico, ó. Tá vendo ali? Mas não tinha transparente, não. Ele pegou uma preta pra não correr risco, né, gente? De arranhar, derrubar e quebrar, alguma coisa assim. E depois ele compra uma transparente e põe. Gente, ficou top. Foi R$20,00 a capinha e a película foi R$45,00. E é isso. Ah, e essa minha aqui foi R$10,00. Bem baratinha, né, gente? R$10,00 pila. E esses outros aqui foi R$15,00. E olha quem tá aqui comendo meu cabelo. Olha quem tá aqui comendo o cabelo. Gente, ela não pode ver meu cabelo porque ela quer mastigar. Ai, Babi. Ela tá com uns dentinhos, gente. Afiado, pensa nos dentinhos. Ai, Babi. E ela não pode ver a mão da gente. Ó, dá uma olhada. Ó, tem que nem um jacaré querendo dar bote na... Não. Não. Ai, como eu sou fofa, gente. Eu sou muito fofa. Eu sou muito fofa, né? A Bela lá. Bela. Bela. Oi. Oi, Bela. Gente, deixa eu mostrar pra vocês os quadros que chegou. Ó, então veio nessa caixona aqui, bem grandona. Aqui na frente tem as notinhas, né? Endereço. E eu estou super ansiosa porque... Ai, deixa eu ver se eu não consigo abrir aqui, né? De uma chave. Eu estou super ansiosa porque eu não vi ainda. Eu vou abrir junto com vocês. E eu posso dizer que ele é lindo, né? Vocês falaram, Júlia, agora o quadro que vocês compraram pra pôr na prateleira. O que vocês vão fazer e tal, né? E a gente vai usar lá no apartamento normal, gente. Só vamos mudar os planos. Antes eles iam ficar na prateleira, né? Em cima aqui do sofá. Agora a gente vai colocar ali no outro lugar. Mas vai ficar lindo do mesmo jeito. Pronto, gente. Já abri aqui. Veio muito bem embalado, olha só. Muito, muito bem embalado. Tô ansiosa. Amor, vem ver, amor. Oi, Bela. Você também quer ver o quadro? Ah! Nossa, amor, é enorme! É? Aham. Ai. Ó, primeiro. Olha, amor. Olha só, gente, o primeiro. Ai, Babi. Babi, tá mordendo? Comendo meu dedo aqui. A Babi quer comer tudo que vem na frente, gente. Olha só o primeiro. Dá pra usar assim com a setinha, mas dá pra usar assim também, pra cima. Olha, amor. Lindo, hein? Grande, né? Grande, né? Aham. Olha, show de bola. Nossa, e a qualidade é muito boa, né? Aham, a qualidade. Esse nome é em vidro, tá, gente? Ele é... Ai, eu não lembro o nome do jeito que é a pintura lá, né? É de alto brilho, na verdade. É, e a pintura é uma pintura lisa, que dá pra passar um paninho pra limpar, até nas especificações do site fala. Olha, que lindo. O do meio, eu vou mostrar depois, porque o do meio é o mais lindo, gente. Ó, o terceiro. Ai, que lindo. Olha. Muito bonito. Olha só, gente. Que lindo. São aqueles dois ali, né? E o do meio. O do meio, assim, tocou o meu coração quando eu vi, eu falei, é esse tribo, né, amor? Olha só. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Gente, me diz aí se essa frase não é a coisa mais linda da vida. Olha, amor. Ai, que lindo. Gente, olha só o tamanho desses quadros. Olha. Que lindo. Eu amei. Amei. Achei lindo demais. Ai, que tristeza que eles estão saindo. Ai, que linda, amor. Olha aqui. Nossa, filma a Jossi ali. Olha aí, gente. Ai, mais uma coleção. Nelê. Meu Deus. Algumas coisas... Ai. Algumas coisas para lembrar sempre. Sua vida é um presente para o mundo. Que chique. É uma coisa para não esquecer nunca. Você é o único. Ai, meu Deus. Quanto suas bênçãos, não seus problemas. Viva cada dia como se fosse um presente especial. Saiba que nunca é tarde demais. Faça coisas comuns se tornarem extraordinárias. Tenha sempre coragem e fé. Lembre-se. Dentro de você estão todas as respostas. Ai, que lindo. Ai, Jô. Jô da Jô. Jô da Jô. Jô da Jô. Que lindo. Eu sou muito sentimental. Ai, obrigada. E a caixinha ali, tira o laço e ler. Ai, ele é tão lindo. Dá um dó de desfazer. Vamos ver. Você é o único. Eu sou também. Algumas coisas para lembrar sempre. Sua vida é um presente para o mundo. Ai, gente. Olha esse quadrinho. O favor da geladeira. Porque aos seus anjos darem ordem a teu respeito para te guardarem todos os... Ai, todos os seus caminhos. Que linda, Jô. Obrigada, mãe. Ai, que abraço gostoso. Ai, gente. Olha aí, ó. Que cheiroso. Olha aí, gente. Presentinho já de despedida. Ai, muito obrigada. Eu amei. Vai para a minha coleção de xícaras que eu estou fazendo coleção agora, né? Eu que vou tomando essa xícara. Só pode dizer que é a minha. É. Gente, olha só. Que lindo. É uma seguidora que acabou virando amiga, gente. Olha isso. Olha esse quadrinho. Que coisa mais linda. Ele é um ímã para pôr na geladeira. Olha essa frase. Ai, que lindo. Olha só a caixinha também. Toda fofa. Estou com dó de tirar o lacinho, ó. Aqui está escrito você é único. Ó. Que lindo. Olha só, gente. Que carinho. Olha essa xícara para me tomar meus caputinos da minha cafeteira. Eu amei, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Jô. Você pelo carinho. Eu amei, com certeza. Vou tomar muitos caputinos nessa xícara. Amores. Gente, eu estou descabelada sentada aqui. Estava sentada aqui esperando o Wesley finalizar. Nossa cozinha está praticamente finalizada. Olha só, gente. Que branquinho, branquinho. Ele já passou a última demão naquela parede. Nas duas prendes maiores. E falta só essa pequenininha aqui. A última demão. E pronto. Teremos cozinha pronta. E, gente, estou muito feliz. Ficou muito linda essa cozinha. É bem branquinho. Olha só a cor que era. Eu recebi um comentário falando desse. Ai, Ju, o espaço é bom, mas o apartamento é muito feio. A cozinha é horrível. O banheiro é horrível. Gente, a gente está feliz no apartamento assim. E a cozinha a gente repaginou. Então, está linda. E o banheiro, gente? Não vou morar dentro do banheiro. Vou morar no apartamento. Vem, eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo a banheira. Então, se ele é feio ou não. Estou nem ligando. Fecha a porta. Ninguém lhe vê. Eu, gente, eu não ligo para isso. Eu penso assim. A gente tem que estar feliz. Onde a gente está, sabe? Tanto em uma casa simples ou em uma casa chique. A gente tem que estar feliz. Não adianta você estar em uma mansão e não ser feliz. Não adianta você dar. Quando for nosso, vai ficar bonito. Ah, e uma absorvação. Será nosso esse apartamento. Tenho certeza. Tenho fé em Deus que a gente vai comprar esse apartamento. Aí sim. Vocês se preparam. Que vai ser um apartamento lindo. Aí, eu disse que a gente vai poder investir, sabe? Porque essa pintura aqui, a gente que está investindo. Não vai ser descontado no aluguel nem nada. É o que a gente quer para deixar mais bonito, sabe? Aí, eu recebi. Ah, e troca as bolsas do banheiro. Que é feio, né? A gente não vamos mexer no banheiro. Porque é um investimento alto. Que até nós comprar o apartamento não compensa, sabe? Então, a partir da hora que for nosso. Então, no nosso nome. Aí sim, compensa mexer no banheiro. Compensa reformar, né? Deixa tocar a nossa cara do jeitinho que a gente quer. Mas, enquanto isso, para mim, está ótimo. Assim, eu estou muito feliz. Eu acho que a gente tem um momento para tudo. Fase para tudo, sabe? E a nossa fase agora está assim, ó. Sousse de boa. A gente está muito faceira da vida. E é isso, gente. Estou faceira com a minha cozinha branca já. Olha só. Eu acho lindo a cozinha branca. Vocês falaram, ah, põe papel de parede. Põe papel hidráulico. Eu acho lindo, sabe? Eu acho lindo. Na casa dos outros. Mas, eu gosto de tudo mais assim... Eu já tive aquela fase colorida, sabe? Passou. Agora, é tudo mais neutro. Mais de boa. Só a sala que vai ser mais de um chave. Putão de azul, a decoração. Mas, a minha cozinha vai continuar branquinha, assim, gente. Que daí, eu posso usar decoraçõezinhas. Flor, tapete. Nessas coisas, assim. Daí, eu posso colocar cor, sabe? Mas, enquanto isso. Olha isso, gente. Oi, se não está linda. Diz aí. Olha. Branquinha. Esses buracos são as tampinhas, são as tomadas. Vai ser tudo tampadinho. Vai ficar lindo, gente. E é isso. Hoje, a gente vai passar na minha sogra. Ah, e outra dúvida. Já vou tirar aqui, porque depois eu esqueço. Vocês estão me perguntando muito. Ju, você vai voltar para o apartamento onde é o mesmo prédio que a sua sogra? Sim, é o mesmo prédio. Eu vou morar no quarto andar. Ela mora no primeiro andar. É a primeira ou é a terra? Ali é a primeira. Primeiro, né? No primeiro andar. E... O que mais vocês perguntaram? Acho que era isso. Se era no mesmo prédio. Era no mesmo prédio? Sim. E é isso. Não lembro de mais nenhuma pergunta. Tem tanta pergunta, eu esqueço na hora que a gente está conversando, né? Mas... Ah! Vamos passar por aqui hoje. Como a gente fez muita correria hoje, a gente foi no centro, mas a gente tinha uns papelados para resolver e tal. E a gente veio para o apartamento de mais cinco horas, né? É de mais cinco horas já. Então, o Brasil passou tinta nessa parede aqui. Olha que brindinho! Aquele buraco, ele é o buraco do gás. Já me ensinou vocês no vídeo anterior. E passou tinta naquela parede. Nas duas paredes grandes. E fechou. Vai ser nessa. Acabou. Não vai precisar mais. Tá bem brinquinho já. E como a gente veio tarde, né? Não compensava a gente pegar e voltar lá para casa. Porque a gente... Gente, fica lá nos opostos. É uma ponta de cascavel, outra na saída de cascavel. Na entrada e na saída. Então, fica muito longe. Para ir e voltar, sabe? Tipo, questão de três horas e ir voltar não compensa. Ai, eu vou passar na sogra hoje. Eu falei para ela. Não, aquilo... É que eu mandei, você não vai passar. É só uma fase. Então, a gente vai passar aí hoje. Para amanhã cedo, a gente já pintar as outras paredes da cozinha. E eu acho que amanhã à tarde já dá para lavar, né? Acho que dá. Ai, estou ansiosa, gente. Eu já quero uma fase. Eu já quero que achotar. Eu já quero começar a trazer. Estou ansiosa, igual vocês. Vocês estão a mil por hora que eu também estou. Mas é isso, gente. Acho que eu vou descer lá para a minha sogra, que eu mando banho. A gente trouxe roupa. A gente trouxe a Babi e a Bela também. E é isso. Eu vou descer lá, tomar um chimarrão. Vou jantar ali com eles. Osso. E eu vou colocar aí mais para vocês o que a gente vai fazer, tá? Gente, olha só. Estamos aqui na janela do nosso quarto de casal. Está escuro porque aqui está sem luz, ó. Ó, então estamos aqui. A gente veio admirar a vista. Olha essa visão, gente. Ver o centro todinho. Olha só. A Bela está aqui porque a Bela adora ficar na janela, né, amor? Bela. Quem que gosta de ficar na janela? Olha só, gente. Que delícia. Está um vento frio que vocês não têm ideia. Estou aqui, ó, escondidinha atrás do vidro porque está muito frio. Olha só essa visão. Vê se eu posso com isso. Que coisa mais linda. Ai, que susto. Não, quase de voo em fardo agora. Gente, a porta bateu. Pensa, a pessoa que quase morreu de susto. Olha quem acordou. Loilha. Ah, a Babi correndo. Essa Babi é um sardo. Olha lá, a dor do lugar ali, gente. Ó. Graças a Deus estão super de boas essas duas. Não estão best friends ainda. Mas já está bem melhor. A Babizinha já está fazendo xixi no lugar certinho. Ai, gente, tão bom, sabe? Já está aprendendo. Está ali comendo agora. Olha ali. Olha o toquinho, ele comendo. Gente, aqui na sacada, olha só. Dá para ver bastante coisa também. Mas a da janela lá do nosso quarto é muito mais bonita, né? Bom, meus amores. Eu estava aqui editando o vídeo e percebi que eu não finalizei ele para vocês. É que a gente estava ali no maior bate-papo, né? E é isso, gente. Vamos dormir aqui na minha sogra onde eu vou fazer para vocês. E é isso, gente. Estou passando para finalizar o vídeo porque a pessoa esqueceu de finalizar. Não esquece de clicar no gostei que isso ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo para ir fazer parte da nossa família. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Por lá, eu estou 24 horas online. Estou falando baixinho porque está todo mundo dormindo. E é isso. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau.